Em tristeza até meu samba Da minha alma toda calma cabe de uma vez Cale a minha voz Que até meu violão Só não queira mudar Meu coração Em tristeza até meu samba Da minha alma toda calma cabe de uma vez Cale a minha voz Que até meu violão Só não queira mudar Meu coração Tempo e tempestade Calma e calmaria Na vida navegando Vou nesse mar Nessa ilha Nessa ilha Nesse mar Tempo e tempestade Calma e calmaria Na vida navegando Vou nesse mar Nessa ilha Nessa ilha Nesse mar Haja o que houver Há sempre um homem Paruma Paruma PDA 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 PIDA PDA PDA PIDA 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 PI swatch PDA PI日 PI Simpson PI Annie Legenda Adriana Zanotto